Que eu te amo, muita gente sabe, já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não tem maldade, maldade só na hora do pressão E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa, se você tá virando Leite, hein? Tiago Albuquerque Eu tô de outro lado, sempre gostou, me dá põe leite no dançado Sabe por quê? Você não me perca, é que eu me cujo com a sua safadeza Sabe por quê? Que eu te amo, muita gente sabe, já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não tem maldade, maldade só na hora do pressão E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa, se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo, sempre gostou, me dá põe leite no dançado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu me cujo com a sua safadeza Sabe por quê? E aí 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 E aí